Isso é da minha priminha. Tem certeza? Absoluta. Eu a vi usando numa competição. O que vai fazer com ele? Vou devolver, óbvio. Ou não. Sabe o que é que eu vou fazer com isso? Que surpresa, rei. Não o esperávamos. Sente-se. Com licença. Bom, na verdade, eu hesitei muito em vir. Mas quis fazer isso para pedir desculpas. Por tudo que aconteceu. Por toda a confusão que eu provoquei. Mas não tive alternativa. Eu trabalhava para a senhora Sharon. Como vocês sabem. Obedeci às ordens dela contra a minha vontade. Às vezes. Mas na verdade, ela tinha me ameaçado. Ah, mas então você sabia de tudo. Sabia a verdade. Sabia bem o que ela estava fazendo. Não era bem assim. Ela foi muito esperta para me enganar também. Mas acabou de dizer que... Ela o ameaçava, não? Claro. Isso foi no final. Quando eu descobri a verdade, ela ficou muito nervosa. Confesso que até eu fiquei com medo. Mas tudo bem. Eu entendo que desconfiem de mim. Eu faria o mesmo no lugar de vocês. Não tenho mais justificativa. Eu só quero pedir desculpas por tudo que eu possa ter feito. E eu quero que saibam que estou muito arrependido também. Eu não acredito que a Sharon tenha chegado tão longe. Eu devia ter me demitido antes, eu sei. Mas não fez. Ela o demitiu. Isso. Mas é claro. Só quando eu falei que não queria continuar acobertando as mentiras dela. Por sorte, você reagiu a tempo. E se não fosse por sua coragem, eu ainda estaria internado naquele hospital psiquiátrico. Era o mínimo que eu podia fazer, Alfredo. Obrigado mesmo. E não só por mim, mas por todos. Porque você nos ajudou a descobrir que a Luna é a Sol Benson. A minha neta. É. Bom, é... é isso. É verdade. Ei, Luna! Estou aqui. Nina, perdão. Eu não tinha te visto. É, isso está na cara. Você está tão distraída. Andando como um robô. Mas como um robô na lua. Está tudo bem? Eu não sei. Eu não sei. É que eu acabei de ter uma conversa com o Gary super estranha. Fiquei muito atordoada. Não entendi. Fica tranquila. Fica sentada aqui um pouquinho. Vai te fazer bem. O que aconteceu? O Gary te tratou mal? E o que ele disse que te deixou desse jeito? O Gary me propôs fazer parte da equipe dos Red Sharks. É sério? É. Mas isso não foi o pior porque ele só quer a mim, não quer a equipe do Roller. Não, peraí. Mas você disse sim? Mas é claro que não, Nina. É que ele me colocou numa fria, sabe? Ué, mas por quê? O que quer dizer com isso? Ele disse que se eu não aceitasse fazer parte da equipe dos Red Sharks, a equipe do Roller vai sofrer com tudo isso. Bom, e soube alguma coisa da senhora Sharon? Ela entrou em contato com você? Não. Não, mas não seria estranho. Eu imagino como ela ficou quando soube que fui eu que ajudei o Alfredo a escapar. Ninguém sabe o que ela é capaz de fazer. E eu não consigo parar de pensar que minha filha se transformou em um ser tão perigoso, tão cruel e perigoso. Senhor Alfredo, senhor Alfredo, não se preocupe. Vamos olhar só para o futuro, hein? Eu sei.